Eu quero pedir licença para Tião de Zequinha Pra lua que vem nascendo e para a plateia vizinha Que o lazer é de vocês e a tarefa vai ser minha Nesta certeza eu já tinha, irei cantar sem novela Para todos os ouvintes e a sua parentela Pra ver se mata a tristeza que há dias eu venho Nessa lenta passarela a lembrança sobe e desce Sem ninguém pedir milagre e a graça não aparece Toda uma terra ruim de pé quando o cachorro adoece Nem os efeitos esquece, acredita em de primeira Eu vou rebolando cobra, pisando em carangueira Pra atirar numa onça na sombra de uma perreira Do povo é da brincadeira, mas só que a tarefa é nossa Deus abençoa meu nome, sua fama, o povo é nossa E eu não me escoro na enxada com mato, com levo a roça Eu vou trompando a carroça que tem talento no braço Nós somos dois limpadores que ninguém mostra fracasso Desgraça é a sua carreira e deixe que a minha eu desgraça Nessa verenda que eu passo e eu pra família capricho Seu cavalo é bom de sela, não tem costa no rabicho E eu não sou vira-lata pra correr sem ver o brilho Eu também tenho capricho comigo, não tem segredo Sou um caçador de raça na sombra de um amoreto No lugar que tiver caça eu entro na mata, sei Nossa dupla não tem medo que só entra pra vencer O senor não cava pova sem ser hora de morrer Eu não vou fazer mortalha sem na relance assim Eu quero é compreender seu assunto destinido Além de ser conflito, eu voto no seu partido Que eu não vou comprar cartão sem ninguém ter falecido Nosso trabalho é querido pelo coração da massa Você não paga o limão, nem bodega sem cachaça Eu não vou botar cachorro e mato quem não tem casa Sou um caçador de raça, acredita os companheiros Minha alavanca é de aço, meu cachorro é pedigreiro Acostumado a virar o feba do formidão Eu e José do Monteiro somos os donos do prato Você não senta na mesa sem ter comida no prato E eu não jogo a arma fora pra dizer que estou no mar Vou espalhar o pulo, nem tô de cabeça tonta Eu ando de noite só e a chora não me aledronta E nem me sento numa mesa que não tem comida pra comer A nossa dupla está pronta, cada um mais veterano Você não vai atirar com uma arma que enverga o cano E eu não vou caçar agulha no furão do nosso Eu tenho um tomado cano que eu não estou muito certo No arco da poesia eu faço força e acerto Não vou atirar em caça que o churro não vai se aberto Seu caminho vive aberto pra passar diariamente Eu não vou abrir meu silo pra tirar uma cimete E mandar botala de molho pra plantar na terra No tangê do meu repente, tô dando fé do sentido Não vou cantar para quem não vota no meu partido E não vou casar com uma moça que a honra já tem perdida Por isso é que eu não duvido da frase da sua guela Você não vai pegar boia em um cavalo sem sela E eu não vou enfeitar a noiva pra outro casar com ela Você tem toda a padela, seu refém tá aprovado Não vou derrubar madeira sem ter foice e machado Eu não deixo um cavalo bom pelo rumento a curar Seu nome de respeitado não tem cantador que tome Você não quer um borrão contra as letras do seu nome Eu não vou cuspir num pão e dormir morrendo de pão Tem de respeitar seu nome e cultivar a sua estrada Eu não vou lhe desprezar com a viola afinada Pra cantar com a bivão de um peste sem sabedade Na batalha derrotada você não pede o troféu Eu não vou chalera ajuda e chamar Jesus de incrél Pra depois da mina morte voltar na porta do céu Nem eu tiro meu chapéu e andar de ideia sobrada Vou deixar meu colado aqui em cantoria voltada Pra me encostar num sujeito que não improvisa mais Não troco a aberta estrada pelo caminho tapado Não vou arrombar um copo nem cortar um cadeado Pra depois ir apanhando na chifada do salão Você é muito aprovado entrando na faralheia Não vou deixar de andar solto pra ir morar na cadeia Não deixo no lado lenta ver uma danada ver Eu não quero vazar reia que eu detesto o crime feito Nem pegar a sua filha pra cobrir ela de defeito Para depois ver a vida sem rir todo o mesmo Pra lutar eu tenho feito que eu não sou cantado fraco Não vou desprezar o trono pra ir pisar em buraco Nem vou desprezar o santo pra ir beijar o magro Não vou furar seu surraco pra ir olhar pra cicatriz Nem pegar a moça virgem e fazer dela mera e fris Para depois ser julgado na caneta do juiz O que meu colega diz é ratos de cantoria Não deixo uma prostituta e falar da Virgem Maria Sem jogar água quente aonde quer água fria Giribum e melancia de plantar minha monçonha Não deixo de plantar farra para e plantar maconha Que quem nasce da moral morre e não perde a minha monçonha Homem que tem cerimônia, a sua quadra tá doiz Não irei ferir ninguém, transformar seu corpo em luz Porque eu fazendo essas coisas, tô ofendendo a Jesus A mim na arte eu fui juiz Seja aqui ou no outro globo No pão alheio eu não pego Embora eu passe por bobo Que o homem pede e não rouba Por isso eu detesto roubo Nem eu sou cantador bobo Que a minha viola treina E nem deixo uma mulher linda Como uma sucena Perguma da geladina Que até o cheiro envenena A conta sendo pequena Até na cabeça eu somo Em mais trato eu não ando Peço por conselho eu não tomo Sangue do próximo eu não bebo Pão do frio eu não tomo Essa conta aí eu somo Se eu não estou enganado Não vou deixar uma mesa Que só tem carne picada Pra ir comer em outra mesa Feijão de corda furado Tendo um retrato ampliado Pra eu lembrar dos meus pais O filho pra dar minha bênção O carinho que a mãe faz Eu estando com saúde Já é riqueza demais Tá certo meu bom rapaz Aqui ideia e manobra Não vou deixar uma santa Pra me agarrar com uma só Uma cobra Só minha casa e meus filhos Já tem riqueza de só Não me perco da manobra Da ministrada singela Eu não deixo a liberdade Pra morar dentro da cela De piso e rabo Que cobra vida Mordido o buraco Sem me montar numa cela No meu cavalo da treno Cantar para todo mundo De preta a branca pequena E nem piso em rabo de cobra Sem me lembrar do reno Respeito o crão e pequeno No mundo que eu me concentro Espaço alto eu não vou Em casa escura eu não entro Eu não vou fazer cadeia E morrer todo de dentro E eu também conheço o centro Digo sem ter ameaça Respeito toda a danzela Seja pobre ou de raça Só que é pra alguém me respeitar Eu vou dizer a feitosa Aê meu! Se a batalha é minha e sua Mas o duco se coloca Um vai torrão da farinha Outro rapão da mandioca Um põe fogo no beijo E outro vira tapioca É grande a nossa fofoca Que é que ninguém nos odeia Na farinhada da gente Que a luta não se aperreia Eu vou fazer um beijo Que a água tem lá A lua não está cheia Mas clareia a minitú O reino está encerrado Da roda pra o caipitu Falta peneirar A lua vai se fazer um beijo Vamos cantar sim No duro A língua Dando um passeio Pra cordeiro O teu adorno Que não faz um papel feio Faz pena o velho Que vai custar em casa Pra farinhada se veio E eu estou me encorajado Mas pegue a mão de poeira Ou guarde dentro de um ralado Se um bruto botar a boca Eu vai morrer Você lutou com cuidado Quem tem mais nada em fofoca Vou mexer a farinhada Atraíste o creme é tioca Tem beijo pra seu café E tem goma pra tabioca Capote de mandioca Vai ter moça pra tirar Cuidado com a móvel Provo pra farinha não queimar E não mastigue com a quente Para não se vacinar É o que quero explicar Segundo a quadra que eu levo Nessa nossa farinhada Eu luto e não me entrego Pode ir arrochando a prensa E deixar a mandioca que eu serve Eu nessa luta me elevo E se tiver janela eu entro Se o forro estiver vazio E essa gruta do homem não sei Mas pisse certo Um leio pra não escavular Eu tendo uma vaga entro Que a minha letra eu não borro Sou uma chuva da grossa Que dá uma brecha e enxoro Pode colocar no lenha E deixa a farinha que eu toco Se quiser dormir eu parro no colchão da sua cama Coloco o bota em seus pés Para não pisar na lama E sigo os peitos da vaca Vão de um leite e derramo Aqui ninguém se reclama E eu vivo e não me estranho Tu cantas eu também canto Pelejo e acompanho Como um burreiro enjeitado Beirando atrás do rabo Eu vou seguir seu rabo inolento Igual carro de bois A nossa luta é da paz Que nós não temos compôs Se gozar é a nossa dúvida E se morrer é doida Proz e que você compôs Pra mais de dez camaradas É dois cantores de fama Dois violas afinadas E vamos jorrar repente Nos terranos de queimada Não temos carne gelada Como corpos de difuntos Meu paião é seu paião Meu assunto Seis assuntos Para o céu e para o inferno Sei que chegar é no igual E aqui em dois assuntos Um fé quinta Outro fé quinta Duas violas tocando A corda não se reta então A unha comendo a corda E a língua lambendo a rei Nossa dupla luta enfrenta Pensando em ganhar a taça Onde seu vulcão tem lava No fogo também fumaça Cantadores como somos Não sabem morrer de grau Somos cantores de raça Com toda a carne e tabela Um apresenta a TV E o outro mostra a novela Pode futucar a onça E deixe que eu a tire O seu nome se revela No corretor no somneto Eu sou um pouco mais branco Feitoso um pouco mais preto Mas nossos versos tão certo Que só fruta e carboel E aqui já cantei completo Sem precisar de fofoca Tu és branco e eu sou preto Aqui ninguém se equivoca E hoje botaram uma calça Perto de um toque de broca Você canta muito e toca E é um cantador liberto Tantei pra o canto Que eu rompo Encontro o caminho pra perto Misturo café com leite Mas terminou dando certo Tu és cantador esperto És a maleta e o trinco És dura igualmente a aço Eu tô moro como zinco Tu estás com quarenta e poucos Eu tô com setenta e cinco Na mesma estrada eu me afirco Com uma maior rapidez Você tem setenta e cinco Eu tô com cinquenta e três A sua mãe pariu ontem Depois foi que vai me ver Lembro da data do mês Sarueiro do engano A vinte e cinco de abril Eu já tenho feito pronto Nasceu o astro poético Do sertão Paraíba Você tem setenta e cinco de abril Você tem setenta e cinco de abril Você tem setenta e cinco de abril Eu já tô corcundo Nasci no ano de trinta O meu pai eu fui vagabundinho Foi desse casal de rádio Que eu me espirrei nesse Você não está corcundo E possui a voz de canário Mande organizar a festa Mande chamar o brigado Que já faltam poucos dias Para eu ser uma diversão E eu nada fiz o contrário Perante aqui a vocês Aqui nas velhas queimadas De cantoria talvez Eu já fiz mais de cinquenta E ainda volto outra vez Eu sei que sou camponês E você tá mesmo maneira Você nasceu em ponteiro A cidade sem ladeira E eu nasci um vinconteiro Do rito de répera Foi bamba na catuxeira Naquele tempo passado Eu nasci na Paraíba Não nasci escravizado A velha escravidão Já disse liberdade Seu estado é meu estado De gente civilizada Já me tacar é a serra Que é por você respeitada E eu nasci relando Puxo na serra Na escurregada Aqui é minha chapada Digo quando escureceu Nasci ali no monteiro E você nasceu em ponteiro E você nasceu em ponteiro E seu pé depressa E eu quero mudar o meu Eu nasci e você nasceu Quase nessa redondeza Sua cidade é monteiro E na cidade é princesa Mas que somos dois alunos Da alma da natureza Nasci nessa redondeza No lugar que o chefe abrita Olhando a serra do bar Olhando a ouvida A cama das dita E você olhando o triunfo De Manoel Barrocha Perino Você com uma voz bonita Já gravou mais de um CD Quando você era astro Eu estava no ABC Mas só que agradeço As alunos que recidiram Você na terra do Moçambé Nasceu na feitosa lima Você nasceu em princesa Que eu gosto daquele clima E chamam João Paraibano O ziguezado da rede Não está de algeveira lisa E o cantador é escaro Só pega em foguete Quando a natureza visa Para afastar seus calores Eu agradeço demais A paga destes senhores Que chegaram na bandeja De dois improvisadores Nós somos dois defensores Da cultura popular Confiantes da plateia Que vem pra cooperar Quem não pede Não se nutre Eu vou e não vou passar Eu vim pra improvisar Nas pobres cordas do pinho Agradeço a todo mundo Pai, mãe, primo e padrinho Trouxe o pão para a irmã Não dá pra lutar 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 Deus enlarguece o caminho Onde tem vereda estreita Eu empolho a mão esquerda Mas estiro a mão direita E só recolho novamente E depois que apaga Eu vou ver Eu estiro a mão direita Que é isto que me entretém Eu quero é que a cantoria Escute a quem canta bem Dando uma deusa Quem vai e abrindo os braços Vocês sabem muito bem Que eu vivo de aventura Aventura é como a sorte Quem precisa é quem procura E eu não vou morrer de fome Num ano bom de fatura Eu vou de toda largura Para cantar tem juízo Quem não pagou pague logo Nosso calmoso improviso Poeta é igual mulher ruim E não gosta de marcar Eu saí de casão liso E eu sei que o povo percebe Por isso canto pedindo Desde a praça até a prebe Que se eu chegar sem dinheiro A mulher não me recebe Aqui um ferroto bebe Quem está bonito frevo Bom canto e eu também canto Que sou a fonte de revo Vou cobrar de quem não deve Pra ver se eu pago a quem Por isso é que eu me escrevo Num caderno sem mandame Pra aqueles que tem no pan Dividem pela metade Ajuda a minha família Na dor da necessidade Eu moro em uma cidade Digo com todo cuidado Eu vim pra ganhar dinheiro Com um colega de lado Pra ver se pago a bodeca Onde comprei piada Já comi milho torrado No fundo da castarola Joguei a enxada no mato Para viver da viola E se o povo não tiver pena Eu tô já pedindo esmola Às vezes saio de casa Limpo com uma franela Tendo orgulho em dizer Que eu sou o dom do meu Minha mulher está banguela Precisa trocar de dente Meu filho sofre da vista Precisa de grau e leve Eu tenho a comida broxa Pra dar pão pra tanta gente A minha tá diferente E a sua ideia eu não louvo Meu cachorro em doideceu Galinha perdeu o ovo E eu tenho a comida broxa Pra dar feijão esse pão A minha mistura é ovo E feijão de corda furado Em toda puta que eu tenho Um raso e pendurado Coisa ruim é gente pobre Não poder comprar viado Não como carne de gado Isso aí não me convém A mistura lá de casa É rapado e xerém Ainda bem para o povo Que vivo passando Minha comida e xerém Com leite depois que esfria Já cortaram-me na água E a lua e taxa de energia Lá em casa só tem claro Depois que amanhece o dia Lá em casa todo dia Eu durmo em cima do pó O caixão da minha cama Tem cada um corocotó Que o menor que tem de baixo É do tamanho do ocorre Minha mulher vive só Rezando nos pés do frade Os filhos caçam emprego Pelas firmas da cidade Minha mulher não me largou Com muita felicidade Padeço necessidade Lá em casa é sem caixada O pilão não tem mais rumo O pão nela não tem falhada O jogo é eu me amigar Com uma velha aposentada Minha casa é alugada E atrasada continua A mulher está com fome Minha filha quase nua Estou vendo a hora Jogarem meus troços No meio da rua A minha vida e a sua Está exposta ao relento Você ainda tem mulher E eu vivo que não me aguento Você ainda tem carro E eu não posso Eu que já fui cem por cento Estou comendo de dez Meus dias estão mais longos Minhas noites são cruéis Não peguei na mão de Cristo Nem pude lavar seus pés Eu já olhei quem tu és Portanto é que eu te chalero Já fiz tudo o que queria Hoje eu não faço o que quero Você ainda tem dez E eu dou a barra de velho Lá em casa dois cachilhos Eu clamento todo dia Vou rever lá na cozinha Não acho mercadoria Não faço mais uma feira Que o povo não me confia Minha mesa está vazia Sem feijão e sem farinha Sem ter centro e minha sala Sem reino e uma camarinha Meus pais já tiveram a porta E eu tô com medo É da minha Barrica sem ter farinha E a casa sem ter manobra A minha roupa fluida Que eu não tenho roupa E o meu bolso está mais liso Do que buraco de cor Eu acho que ser feliz É viver com os seus unidos Não mata pra não ser morto Não fere pra ser ferido Abrir estradas pra o céu Pra ser por Deus e sim É não sofrer do duvido A ideia não frequenta É viver bem satisfeito Descambar anos de oitenta Ser solteiro e não casar-se Ser feliz é pra quem tenta De fugir do aterreio Da lei da criança pobre Que a mãe secou o seio Vestir quem está descrito E repartir o pão no meio Ser feliz é dar passeio Em recantos do estado Ter amigo anda na festa E trabalhar no roçado E dar uma churrada grossa Me ilustrando um bonecado Ser feliz é ser amado Soltando grito de alerta Comprar a bíblia sagrada Pra rezar de paz na aberta Tirar muita cita Pra morrer na hora certa É jogar grito de alerta Provando ser sertanejo Ser feliz é demorada Com carne, manteiga e queijo E toda vez que chega em casa A mulher dá na libeira Ser feliz é ter desejo Pelo mundo mais perfeito Ouvir conselho de idoso E a criança tá confeito Para quando precisar Receber do mesmo jeito Ser feliz é ter conceito Da esmola aleijado Tira cego de atoleiro E a pluma com bem cuidado Pra ver se quando morrer Acha um canto reservado Feliz é paga pecado para o Cristo de Belém Rasga a treva Busca a luz Pagar o mal com bem Doar do seu próprio sangue Sem derramar de ninguém E ser feliz é paga bem Da sua prova fiel Não maltratar a ninguém Honra bem o seu papel Que é pra não putar pecado Na balança de Miguel Ser feliz é ser fiel Tratar alguém com carinho Fazer da horta seu pão Fazer da sua água vinho Para quando for para o céu Ter estrelas no caminho Ser feliz é ser vizinho Ter um sinal de esperança Levar com todo conceito Jesus na sua lembrança Dá esmola um aleijado Comprar pão pra dar criança Ser feliz é ter bonança E não ter coração em crevo Acompanha a procissão De cabeça sem capéu Pra não descer pra o inferno Ao invés de subir você Ser feliz é ser fiel Da cabeça ao abadome Dá água pra quem tem sede Dá prão pra quem sente fome Pra correr se quando morrer O povo fala em seu nome Feliz é curar a fome De quem foi dormir sem ceia Doar pra seu semelhante Do sangue da sua veia Arriscar a própria vida Defendendo a vida Respeitar a filha alheia Que anda sozinha na rua Honrar bem o seu cará Ser feliz que continua Pra ver se algum malandro Respeita a honra da sua Feliz no campo Feliz no campo ou na rua Pela maneira que eu lembro É comemorar Jesus 25 de dezembro E visitar os finados No dia 2 de novembro Ser feliz é ser bom membro Andar no mundo com calma E a missa confessar-se Numa hora santa e salva Pra ver se quando morrer Jesus salva a sua alma Ser feliz é ter mais calma E ter um espírito forte Fazer de Jesus seu mestre Da cultura seu esporte Pra não perder o espírito Depois da hora da morte Ser feliz é ser bom forte Lutar para ter cartaz Fazer um sinal da cruz Se recordar de Deus Pai E se defender brevemente Dos laços de Satanás Feliz é amar a paz De mais perto ou mais além Tanto faz andar de jato Como passear de trem Pra não cafota nas turas Que a estrada da vida tem Ser feliz é cantar bem Com tanta delicadeza Reparte um pão com calma Que tiver na sua mesa Pra descobrir os segredos Da divina natureza Morre somente com uma careta Na gata depois que come As flores da violeta Dobra uma folha e se enrola Para virar a borboleta Admiro a borboleta Rua pelo campo reto Deu um corpo tão bem feito Que eu pego a liga direto Quem foi? Fultou bordado na asa Daquele inseto Bom, vagalume é um inseto Que a gente não vê de dia Mas quando a noite aparece Se acende na bateria E nunca gastou no centavo Com pilha nem bateria Eu admiro de dia Numa quadra popular Uma cobra sem ter perna Corre que chega a voar E um em voar com tantas E anda tão de ramal E nesse momento Se denotes Incontraindo a jornada Admiro curururu Andar em uma enxurada Deleite nas costas dele O sapo faz enxurrada quando a terra está chovida A cabra para e três filhos, a burra não engravida O gado tem sete fogos, mas só possui uma vida A cabra é bem conhecida, que parece uma novela Se acaso tem dois cabritos, ela que ele se zela Tem dois peitos para os filhos e falta um pra boca dela A formiga faz panela pelos seios da campina A abelha molha as asas com gotículas de neblina Fabricando mel tão doce das flores da vina Vão de barro, trem do trem, não Aquele conhece a cancha Leva o barro, faz a casa, chega no centro e se arranja Nem queima o barro no fogo, mas nem a chuva A formiga se arrancha do centro de uma panela Garça, veste roupa branca, vai pra lama e não se mela Pode ter nojo d'água e peixe não vive sem ela A formiguinha amarela, ela é quem dá uma prova Primeiro ela engorda a bunda, como um cães de uma roda Cava um buraco na terra, pra nascer formiga nova Já o gato se escova com a moneca do braço Raposa bebe cachaça, mas corta as cordas e glaça Chega e não reza, pai nosso, mas tem cruz no espinhaço A natura tem um traço, é ver o gênio das oites Parece que a natureza diz ao mundo se afoi Eu admiro o tempo, saber quando é meia noite Que agora é só o ano da noite, pra não ser visto a tartina Beba arranca mandioca e não sabe fazer farina Raposa é doida por frango, mas nunca deita o galinha O caco é ver que adivinha, que ele dá um passeio Vive ali dentro do poço, sem conhecer do torneio O caco é ver que adivinha, que ele dá um passeio Tão verdadeiro, papagaio de burana, com isso eu tô no loteiro E aprendeu a falar um português brasileiro O João de Barro é pedreiro, mas nunca botou servente A casa que ele constrói, tem só um portão na frente Cabe ele dois filhotes, mas não cabe a mão da gente A gente planta a semente, na terra dá um abalo A ave crescer dá fruto, o da fruta é criatalo Quem bebe-se no morcego, chupar sangue, liga o rolo Lagarta só deixa o talho, tua folha do pé de coentro O pinto entra no ovo, que nem deu querendo entro Nem tem buraco na casca e nem morre sem forno E o tejo dizendo eu entro, o buraco é onde mora Passa seis meses por dentro e o mundo não ignora E lembro da própria cauda, nem morre nem sai da roda O cancão até agora foi o plantador de milho Já a gata anda de noite e os olhos não perdem o brilho Carrega o frio do dente e não rasga o couro do vinho Acatita sabe o trinho, querer ter vida de luxo Viver dentro de uma mata, sem conhecer do refúgio Arroga o acatito novo e criar por fora do ful Já o porco não tem luxo, mistura, lama e xerém O voar se arrastando de pernas tem mais de cem As pernas parecem um vento e o corpo parecem um trem E uma porca também, pra bater faz o leito Lá no oitão de uma casa, como quem diz me acorreito O barulho com o mar, cuidado, pra não mamar no peito Pra levar tudo direito, lei é um homem corajoso O pai de chiqueiro nasce pra ser muito catigoso O banco mais ruim na barba, mais a cabra xerxeroso Querer o tão amargoso na natura violenta Admira a natureza, de dez mudadas pra cinquenta Fez uma boca cheirosa e tá caca tão feborena E muitas vacas turinas na sua voz de comando Quando a chuva vai passando uma neve branca fumaça As roças tão enfeitadas de milho e feijão pra caça Quem comprava no mercado hoje na roça tem graça Na hora que a chuva passa, nasce o sol da cor de guerra O truão dá um vapor que a chuva se desafera E a regra é um lenço branco que Deus estendeu na serra Tem tanto feijão na serra que falta mão pra catar O campo é ver o molás e o rio parece o mar É como diz um ditado, só Deus é quem vem pra dar A roça é tão popular que eu tenho prestado atenção Tem o arroz, tem a fava, tem o rio e o feijão Da bico, meia, alufaço, formiga, paço e ladrão Nunca falta um mergulhão nas maretas da lagoa Feijão secando o caroço, o rio ficando de croa Como carreiras de bebe na boca de uma pessoa Eu acho a roça tão boa que o mundo é de traço a traço E o esporão do rio na terra tanto arregaço E o pé parece uma mãe com uma criança no braço Se a joelha no bagaço, fiz erro e puxa o seio O moleque pira a roupa e o rio salta meio E o rosário diz, com um barro, dei um poço cheio Quando o riacho está cheio, eu digo com meu estilo Vê se cada um puro, cada um que traz um quilo Tudo multado um no outro, que eu nem sei o que é aqui Meu Deus, como é lindo um grilo cantar debaixo da mesa As mãos do homem da roça arremendando a japonesa E a boca gritando alto, como é grande a natureza O espaço canta com certeza, porque não tem rosa voz E a estrela do espaço, o mostra sorrinhos faróis Dizendo não tem artistas que moram aqui entre nós Como é bonito pra nós, a mata cheia de enfeite Bizerro lambeu um pico pelando a língua de azeite E uma mosca se afogando numa tigela E o cego tem um enfeite com aquela carga fina Parece cumprindo a mata, a roda verdadeira que treina Passa cortando a madeira e volta comendo a resina Como é bonita a campina, quando tem fruta madura Vê-se um sapacor corado no mundo, uma noite escura Enchendo o cucho com massa de bunda que dá na junta Quando a roça tem fatura, fico muito admirado E tem cada gemo de leite no laceiro do roçado Que a gente de longe pensa que é um nego apocorado Meu Deus, como é engraçado, na porta de uma chupana Vê-se uma cabra parida, mastigando-lhe tirana Com um cabrito mamando que chega a orelha a vão E porca no meio da semana, como quem faz um torneio Dando a um focinho na terra, que chega a cortar e cheio Parece um trator de esteira, botando a terra no meio Meu Deus, como é lindo o seio, da mata dos sabiás Um toco lá no bacheio, que se arravaram os animais Que pisa em cima do pasto, que o bunge não grave mais Minha Luizano Marais, na sua voz de fumando Um passarinho queimando nos ares vive voando Um velho francando o bicho e o beck atrás arrancando Com um velhinho está olhando, um rio, um botão de gente Um camponês, um cigarro, preso na bunda do tente A barriga infanzinada de comigo, a mãe da guerra E o caco é tão diferente, que de andar se esquece Só comendo um lindo d'água, ele sobe, desce e desce E mora ali dentro do casco, nem seca e nem abelha O sertão que o céu parece, quando a terra está molhada Velha semeando grão, matando, batendo e chada E o eco dos passarinhos acordando na madrugada O truncão é pai da palhada, eu adormiro o truncão O ronco vomita espuma, fazendo a comparação Que a gente de longe pensa que aquilo é lá de algodão Como é lindo no sertão, silo cheio de semente A panela de canjito fervendo no fogão quente Só o cheiro da fumaça enche a barriga da gente O inverno é tão contente, quando ele pega em cheio Que a terra e a natureza e a neve para um passeio E admira um sapo, travessa mesmo no meio Meu Deus, como é lindo o seio Que a cabra dá pra o cabrito Cada cabeça de todo o patural dá um grito Seu grito é pocho e feio, mas Jesus acha o grito E eu admiro o grito da mãe da lua que aquece Na hora que abre a boca, que chega a mata estremece Quando abre o pique e fecha, o ronco e o mosquito nasce O sertão com o céu parece num ano de inferno rico Se ver um papo é lagarta na galha torta do anjigo Quanto mais chama lagarta, mas tem lagarta no bico Sem açúcar e tico-tico, baixadeira e lavandeira E eu admiro demais o gelo fura barreira Carro um buraco na terra e tiro a minha bebê Me vem depressa, não veço a vida Começa e na cova a vida se pinda Do céu pra que não tem ida Daqui pra céu só tem ida Por isso mamãe querida nunca mais apareceu E quem perde, mamãe, perdeu o doce melhor da vida Eu direi em toda esquina, ideias do meu deprime Que no mundo a vida vive na sepultura da vida Pode ser, valeu menina, chegou, faz sua partida Fica na cova da vida, terra como o corpo seu Quem perde, mamãe, perdeu o doce melhor da vida Se quem morre Jesus chama, por isso é que eu estou tristonho Seu espírito virou sonho, sua carne virou lama Não forrou mais minha cama, nem mexeu minha comida Que a sua mão estendida, a mão da morte empolheu E quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Eu olho na casa brava, minha arma se arde em chama Olhando o canto da cama, onde mamãe se deitava Minha cama ela forrava, quem era compadecida Despediu-se, fez partida, minha luz ao tato e seu Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Mãe foi minha estrela d'alva, sei que Deus não lhe condena Se tem na pele morena, mas que tem na alma alva Se a sua alma foi salva, pois Jesus foi recebida Mas a carne apodrecida, o pó da terra comeu E quem perde, mamãe, perdeu o doce melhor da vida Vivo na triste ilusão, digo aqui com mais graceio Lamento porque não vejo mamãe do meu coração Nem vi a sua ofensão, quando ela fez partida Quem tem mamãe falecida, lá grita, porque perdeu Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Quem parte pro céu não vem Por isso mamãe, por isso mamãe não veio Lembro o leite dos seus seios, é a hora que ele quis bem Na sua cova já tem até saudade na sina Sua cruz está pendida, em meu viver também Pendeu, quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Um cobertor de franela e pote, quem mateia cedo Só olho na parede e ainda tem retrato dela De velha está a amarela, fotografia rompida De velha taite cardida e um taco por fim Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida A mãe do filho se aparta só para deixar saudade E ausência, ansiedade, mina, a mãe já está farta Mandei pro céu uma carta pra marinha conseguida Mas a carta não foi lida e que ela nunca me respondeu E quem perde, mamãe, perdeu o doce melhor da vida Quem vou chorar como criança é uma verdade pura Olhando a coberta escura que ela me deu por lembrança Pinteava a minha trança e nunca foi arrependida E tem a coberta descida que por lembrança me deu Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Mãe foi uma criatura, quem mais teve respeito A saudade está no peito e seu corpo na servodura Eu contei numa mudura sua foto colorida Mas já está encardida depois que a traça roeu Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Com mágoa no coração, outra pessoa de fé Quem assim me decidem, esse digno cidadão Nunca mais tomei benção, a minha mamãe querida Tô nessa terra reconhecida e ela com o galo e meu Quem perde, mamãe, já perdeu o doce melhor da vida Eu já fui muito doce do que doce, eu estou mais amagoso do que fel A velhice é covarde e tão cruel que botou uma mancha em meu pulmão Arrancou o espelho da visão e fez meus pelos mudar a qualidade Se eu pudesse, comprava por cidade, nem que eu fosse pagando a prestação Vou morrer lá debaixo da roseira E aí Vou viver masticando o pão da fé Dá certeza que morro brevemente No passado eu andava para frente Estorreio andando só de ré